Pessoal, passando pra avisar vocês, ó, que essa espada aqui vai se tornar o Limited gratuito agora 5 horas da tarde do horário de Brasília, com 4 mil de cópias, tá? Então, 5 horas da tarde do horário de Brasília no catálogo. Não se tem o link ainda, ele vai tá soltando aqui no Discord dele. Vou tá deixando pra vocês o link do Discord, gente. Fiquem atentos, no catálogo, uma cópia por pessoa, ok? Quando for entrar aqui no Discord dele, ó, vem aqui em ping menu e marquem aqui, ó, esse daqui, tá? Tá certo? Se verifiquem aqui bem bonitinho, que eu não me verifiquei ainda, pra tá marcando vocês, ó. É esse negocinho, essa cordinha aqui, tá certo? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês. Boa sorte a todos e até a próxima!